Bom dia, alunos do sexto ano. Hoje nós iremos iniciar nosso aluno de resolução de questões de matemática. Iremos iniciar hoje a resolução, no terceiro dia de atividade, dia 25 do 3, da trilha Operações Fundamentais. Então vamos lá realizar a leitura da primeira questão. Questão 3 da trilha de Operações Fundamentais. Quando quatro amigos procuraram uma empresa de turismo para comprar um pacote de viagem e conhecer o Nordeste Brasileiro. A empresa ofereceu um pacote promocional, incluindo quatro passagens de ida e de volta e a hospedagem no valor de R$ 5.120. Eles repartiram o valor do pacote em partes iguais e combinaram que cada um levaria R$ 700 para outras despesas da viagem, como transporte e alimentação. De acordo com essas informações, podemos afirmar que letra A, cada amigo gastou R$ 5.820 na viagem. Letra B, cada um pagou a empresa de turismo R$ 1.280 pelo pacote. Vamos lá fazer o cálculo da letra A e da letra B. Então, na letra A, ele quer saber, no caso aí, quanto cada amigo gastou. Então, eles fecharam o pacote de R$ 5.120. E eles dividiram, entre eles, esse valor, são 4 menos, então, divisão por 4. 5 dividido por 4 vai dar 1, 5 menos 4 sobra 1. Abaixo do nosso número é 11, 2 vezes 4, 8. Sobra 11 menos 8, sobra 3. Abaixo do nosso número é 12, 32 dividido por 4, 8, 4 vezes 8, 32, vai ser igual a 0. Esse valor que sobra, você vai acrescentar com o seguinte. Então, o resultado da divisão é 1.280. E ele continua dizendo o quê? Que eles levaram mais R$ 700. Então, 1.280, cada um pagou a das passagens, mais R$ 700, o resultado vai ser 8, quando mais 7, 9, 1980. Então, vamos voltar lá para a questão das opções. Letra A. Cada amigo gastou 5.820 na viagem. Errado. Cada amigo gastou 1.980. Letra B. Cada um pagou a empresa de turismo 1.280 pelo pacote. Como o valor 5.120 foi dividido por 4, a letra B é verdadeira. Nós fizemos o cálculo ainda agora. Deu 1.280. Cada um pagou pelo pacote. Então, a letra B é verdadeira. Letra C. Cada um dos colegas desembolsou 1.980 pela viagem. O total, né? Que eles gastaram. Então, os 1.280 pelo pacote com os 700 reais que cada um levou, deu 1.980. Correta a letra C. E a letra D. O valor total gasto na viagem desse grupo de amigos foi 5.820. Não, está errado isso aí. O valor total é bem maior. E letra E. O valor total gasto na viagem desse grupo de amigos foi 7.920. Vamos lá fazer o cálculo aí do valor total. Então, 1 amigo gastou 1.980. São 4 amigos. Então, 1.980 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. 1, 3. 9, só 3. 4, 2, 1, 4, 5, 6, 7. 7.920 o total que eles gastaram. Então, a última letra, vamos lá botar, ela é verdadeira. A letra E. 7.920. Correto. Vamos lá para a próxima questão. Questão 4 da trilha de operações fundamentais. Vamos lá fazer a leitura da questão. O quadro a seguir apresenta dados das 5 regiões brasileiras segundo o censo de 2010, divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, está aí a quantidade da população residente, as regiões. Continuando. Considerando os dados do quadro, escreva V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas. Juntando os habitantes das regiões Norte e Centro-Oeste, a soma será inferior à quantidade de habitantes do Nordeste. Então, aí você vai realizar a soma do Norte, que equivale a 15.864.454, com o Centro-Oeste, que é 14.058.094 a população. E aí é verdadeira essa questão. Você realizar a soma vai dar um valor bem inferior à quantidade do Nordeste. Do Nordeste é 53.081.950. Letra B, a diferença, a diferença é a subtração que você vai fazer. A diferença entre a quantidade de habitantes das regiões Sul e Centro-Oeste é superior a 13 milhões de pessoas. Então, na letra B, você vai fazer a subtração das duas regiões, Sul e Centro-Oeste. E vai observar que é verdadeira. Letra C, a população residente na região Sul-Oeste é superior a cada uma das populações das outras regiões. Então, a letra C, você vai fazer aí a soma das duas regiões, que vai ser verdadeira. E a letra D, mais da metade dos habitantes do Brasil reside na região Sul-Oeste. Vamos ver lá quanto é a população do Brasil. A população do Brasil é 190.755.799. Então, ele diz o quê? Mais da metade dos habitantes reside na região Sul-Oeste. A região Sul-Oeste é 80.364.410. Pela estimativa, essa questão é falsa, porque a metade dos 190 milhões aí não vai ser 80. É 95 milhões e pouco. Letra E, a quantidade de habitantes no Brasil é inferior a 200 mil pessoas. A quantidade de habitantes no Brasil é inferior? Então, vamos lá olhar ali. A quantidade de habitantes no Brasil é inferior a 200 mil pessoas. Não, a quantidade de habitantes no Brasil, observando na tabela, é 190 milhões, é maior do que 200 mil pessoas. Por isso, essa questão é falsa. Continuando. Próxima questão da trilha de operações fundamentais. Questão 5. Uma escola presenteará os alunos participantes dos jogos escolares com canetas, canecas e agendas. Observe a seguir o preço unitário de cada item e a quantidade encomendada no pedido. Ó, temos a caneca aí, que é 6 reais cada, caneta 1,50 cada, 12 reais na agenda cada. E o pedido, mil canetas, 100 canecas e 100 agendas. Então, nós vamos calcular quanto vai ser o resultado aí que ele está perguntando. Quantos reais essa escola gastará com as compras dos presentes? Então, vamos lá calcular. Como é calcular potências de 10, ele vai multiplicar por 1.000, multiplicação por 1.000, por 100, né? 100 canecas e 100 agendas. Então, você vai só acrescentar a quantidade de zero, ou então você vai deslocar vínculos com o valor decimal, né? O primeiro valor, ele diz aí que são, é o valor das canecas. Cada, cada caneca equivale a 6 reais e ele combinou 100. 6 reais, né? 6, ele é um valor inteiro. Então, se você quiser retirar a vírgula, você pode até retirar, porque ele não tem a parte decimal. Vamos lá calcular aqui. Como ele é um valor inteiro, 6 vezes 100 vai ser igual a 600. Continuando. 1.000. Vamos lá verificar o que foi que ele encomendou aí. 1.000. 1.000 canetas. E cada caneta equivale a 1,50. Vamos lá. 1,50 vezes 1.000. É a quantidade de canetas que ele quer. Aqui eu tenho uma parte decimal. E eu tenho aqui, ó, 3 vezes. Então, eu vou deslocar minha vírgula 3 vezes para a direita. Então, com 1, 2, eu vou acrescentar mais um zero para fechar o valor. 1.000. 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 Então, vamos lá calcular. 12 vezes 100, que é a quantidade de agências que ele encomendou, vai ser igual a 12 é o número inteiro. E você tem dois zeros aqui no centro. Então, você vai acrescentar esses dois zeros ao final do 12. Então, vai dar 1.200. O valor total, 1.500, 600 e 1.200, somando tudo, 5, 2, 7, 13, vai dar 13.300 reais o valor total que ele gastou. Vamos voltar para a questão para analisar qual é a opção. Letra A, 19,50, 330, letra B, não é, letra C, também não é, letra D, 3.300 reais. A resposta correta é a letra D. Próxima questão. Próxima. Questão 7. A estreia de um filme de super-heróis será exibida em uma sala de cinema com 11 fileiras e 18 cadeiras cada. Em uma das sessões, a sala de cinema já estava com metade da quantidade das cadeiras ocupadas e 180 pessoas ainda estavam na fila para comprar os ingressos. Até o início da sessão, é possível que, letra A, para isso nós vamos ter que calcular. Então, vamos lá. São 11 fileiras e 18 cadeiras. Vamos calcular quantas pessoas vão estar ocupando a sala de cinema. Vamos calcular. Vamos calcular. Vamos calcular. 11 fileiras com 18 cadeiras. 11 vezes 18. 8 vezes 18. 8 vezes 18. 8 vezes 18. 8 vezes 18. É da 1. 1. Somando a resposta. 198. Vamos lá ver que fica a letra A. Ele fala também ali que a metade, em uma das sessões, a sala de cinema já estava com a metade da quantidade das cadeiras ocupadas. Então, a metade de 18, no caso, é 9. E 180 pessoas ainda estavam na fila para comprar os ingressos. Então, letra A. 99 pessoas da fila entrem e assistam ao filme na sala de cinema. Então, vamos verificar aqui. Em uma das sessões, a sala de cinema já estava com metade da quantidade das cadeiras ocupadas. E 180 pessoas ainda estavam na fila para comprar os ingressos. Vamos lá. 180 estavam na fila ali. 198 é o total de cadeiras que eu tenho, né? Eu tenho 11 fileiras. Cada fileira eu tenho 18 cadeiras. Então, o total da sala são 198. 198 dividido por 2, que é a metade. 2 por 9, 18. Sobra 1 aqui, ó. Baixa o 8. 18 dividido por 2 dá 9. Então, olha só. 99 cadeiras estavam ocupadas. Então, voltando para a questão. Letra A. 99 pessoas da fila entrem e assistam ao filme na sala de cinema. Letra A está correta. Letra B. 81 pessoas da fila não conseguem comprar ingresso para essa sessão. Vamos lá fazer a subtração agora. Por quê? Eu tenho 99 que já estão ocupadas, né? E tem 180 pessoas na fila. Então, o menos 99, que está dentro da quantidade de cadeiras lá. O total de cadeiras é 198. Vamos ver quanto vai sobrar. Empresta aqui o 8, né? Vai ficar 10 menos 9. Sobra 1. 7 menos 9. Empresta aqui vai ficar 17. 17 menos 9. 81. Então, tem 81 pessoas que não vão conseguir assistir ao cinema. Então, a letra B está correta. 81 pessoas da fila não conseguem comprar o ingresso, né? Não vai ter cadeiras para elas. Letra C. Que 198 pessoas possam assistir a essa sessão. Sim. 11 vezes... 11 fileiras vezes 18 cadeiras, a sala de cinema vai ter 198. Correto. Letra D. 99 pessoas da fila terão de comprar ingresso para a próxima sessão. Não. Errado. 99 já é a quantidade que já tinha ocupado, né? A metade do valor total. Então, está errado isso. E letra E. Todos os itens estão corretos. Errado também. Temos dois itens aí que não estão corretos. Próxima questão. Questão 8. Um filme de ação será exibido em uma sala de cinema composta de 10 fileiras de 19 cadeiras cada. Observe o cartaz com os preços dos ingressos. Então, olha só. O ingresso, né? O normal dele é 16 reais. Estudante, idoso, doadores de sangue, crianças menores de 12 anos pagam meia entrada. O valor do ingresso normal é 16. Então, a meia entrada vai ser 8 reais, né? Continuando. Em uma sessão, a sala ficou com a lotação máxima. Do total de espectadores, 150 pagam meia entrada. Qual foi a quantia em reais arrecadada nessa sessão com a venda de todos os ingressos? Então, vamos lá. Calcular essa questão. Primeiro, nós vamos saber quantas pessoas vai caber nessa sala de cinema. Ele diz que são 11. Vamos lá voltar para a questão. 10 fileiras e com 19 cadeiras cada. Então, 10 vezes 19, vezes 19 cadeiras. Nós vamos ter aí o valor de... Qual é o número decimal, né? Uma multiplicação por 10 é 190. O atracente no final de 19, apenas de 0. Então, são 190 pessoas aí dentro da sala de cinema. E aí, a pergunta é, voltando para a pergunta. Qual foi, né? No total de espectadores, 150 pagaram meia entrada. Então, dessas 190 pessoas, 150 pagaram meia entrada. 190 menos 150, eu vou ter um total de 40 pessoas. Que sobrou aqui, 150 meia entrada. E 40 pessoas pagaram o valor normal. Tá? Então, vamos calcular, voltando para a questão. Qual foi a quantia de reais arrecadada nessa sessão com a venda de todos os ingressos? O ingresso normal equivale a 16 reais. Então, quantas pessoas pagaram o normal? 40. Então, 40 vezes 16, que é o valor normal. 100 vezes 0,0. 100 vezes 4,24. 1 vezes 0,0. 1 vezes 1,4. Somando aqui. 640 reais, então. Pagou o pessoal, pagou a entrada normal. E eu tenho 150 pessoas que pagaram a entrada. A metade de 16 é 8, né? 16 dividido por 2 dá 8. Então, 150 vezes 8. 8 vezes 0,0. 5 vezes 8,0. 5 vezes 8,0. 40. Sobe 4. 8 vezes 1,0. 8. 9,0. 10,00. Alejandro Ramirez for 40000$ 5,00. 4,038. 5,00. 6,00. 6,003. R$ 40,00. É a letra D. Então, a letra D é a opção correta. Próxima questão. Agora, vamos para o quarto dia de atividade, dia 26, dia 23, treinando a subtração com cinco questões. Então, vamos lá iniciar o cálculo das subtrações. Primeira questão. Uma fábrica de sapatos possui 5.235 pares de calçados em um estoque e recebe um pedido de um único cliente de 4.989 pares de calçados. Quantas unidades de calçados sobraram em estoque após a entrega desse pedido? Então, se a subtração nós vamos subtrair o valor 5.235 pôr 4.989 e vai calculado. 5.235 menos 4.989 Na subtração, quando eu tenho um valor menor em cima do maior número, eu tenho que fazer um trestato no caso da minha dezena. Então, a hora que vai ficar 2 empresta, vai ficar 15. Então, a gente tem uma dezena e trouxe 15 menos 9 só para 6. Aí, ó, tem 2 menos 8. Não dá para subtrair 2 menos 8. Então, vamos prestar aqui o 2, uma dezena também vai ficar aqui equivalente a 1. 12 menos 8. o total vai ser 4. 1 menos 9 também não dá para subtrair empresta e aqui vai ficar o equivalente a 4. 11 menos 9 só para 2. 4 menos 4 é 0. Então, a resposta é 246. Você pode também utilizar as regrinhas lá da prova real, né? Que você pega o valor que você subtraiu e soma com a resposta que tem que dar algo para o subtrair. Então, somando aí 4.989 com 246 vai resultar o diminuindo o subtraindo, aliás. Próxima questão. Questão 2. Ao número foi somado 7.854 e o resultado obtido foi 20.000. Que número é esse? Vamos lá calcular. Apagando aqui a operação anterior. Nós temos aí ao número foi somado não sei quem é esse número, né? Oito lá. Foi somado com 7.854. E resultou num valor de 20.000. Então, eu tenho uma operação de adição e o inverso da adição é a subtração para achar a outra parcela aqui da operação da adição. Então, eu vou pegar o 20.000 que é a resposta e vou subtrair com 7.854. Fazendo um cálculozinho lá em cima. Na subitação que você já vai estudando, temos lá a direção de 5.000 fundamental 1, né? Você vai emprestando porque não tem como de subtrair 0 por 4, né? Então, o primeiro que vai emprestar aqui é o 2, né? Vai emprestar para todos os outros 0. Então, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 9, 9 e esse tem 10. 10 menos 4 sobre 6. 9 menos 5, 4. 9 menos 8, 1. 9 menos 7, 2. E o meu valor aqui, 1 abaixo, né? Então, o resultado é 12.146. Ele está dizendo aqui essa resposta aqui, 12.146. Quando eu somar com 7.834 vai resultar em 20.000. Então, vamos lá conferir. 12.146 com 7.854. Somando 6 mais 4 dá 10. 4 mais 1, 5. 5 com 5, 10. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 8, 10 também. 1 mais 2, 3. 7 com 3. 7, 8, 9, 10. E 1 mais 1, 2. 20.000. Então, o meu valor aqui para não saber qual era, ele equivale a 12.146. Essa aqui é a resposta. Próxima questão. Um torneio agrupou 2.450 pessoas na praça principal de uma cidade do interior de Goiás. Dessas, 1.289 era um sexo masculino. Quantas pessoas estavam na praça principal dessa cidade para esse torneio do sexo feminino? Então, nós vamos subtrair aí 2.450 menos 1.289 que é apenas o pessoal aí do sexo masculino para poder descobrir quanto sobra do feminino. Vamos apagar a questão anterior para poder fazer a cifração desses dois valores. O total de pessoas é 2.450 menos o sexo masculino em 1.289 Então, 0-9 não tem como empresta aqui aqui vai ficar o valor 4, né? 10-9 sobra 1 4 menos 8 também não dá então empresta vai ficar 3 14 menos 8 sobra 6 3 menos 2 sobra 1 e 2 menos 1 Então, a resposta certa é 1.161 Então, o sexo feminino aqui é a quantidade de desejo do sexo feminino vai ser 1.161 e quando eu sou uma com a subida eu posso fazer a operação inversa vai resultar em 2.450 Próxima questão Questão 4 João possui 5 mil em sua poupança 5 mil reais em sua poupança Foi necessário fazer um reparo em seu carro pago com dinheiro da poupança no valor de 485 reais depois foram feitos outros reparos em sua casa também pagos com dinheiro da poupança no valor de 1.800 reais ao final de todos esses reparos quanto sobrou na poupança de João? Então, nessa questão você pode fazer a subtração sucessiva 5 mil menos 485 depois pega o resultado e subtrai por 1.800 ou você pode somar os gastos e subtrair pelo valor que ele tem na poupança Há duas formas de fazer Então, vamos lá somar primeiro os gastos a gente pode fazer dessa maneira vamos somar os gastos que o João teve 485 reais e o outro gasto que ele teve foi de 1.800 somando os gastos do João teve eu vou ter um total de 8.000 mais 4 12 só tem 1 mais 2 2 2.285 reais lembre-se o valor da poupança ele tem 5 mil na poupança 2.285 subtrair de novo aqui 0 vai ter como subtrair por 5 nem por 8 nem por 12 então eu vou emprestar por 5 que vai ficar sempre 4 e aqui eu vou também emprestar para os outros 10 vamos lá 10 menos 5 sim 9 menos 2 1 9 menos 2 7 4 menos 2 2 então a resposta correta a ideia é 2.7715 que sobrou da poupança dele se você quiser fazer a prova real você também pode estar verificando se você calculou certo e é só fazer a operação inversa 1.85 2.1715 você vai estar mais 5.5 10 8.9 10 7.9 10 10 10 mais 10 10 2.2 mais 2 4.5 10 então a operação inversa é a prova real também próxima questão ganhei uma caixa consequência bombons comi 15 bombons meu irmão comeu 13 minha irmã 9 quantos bombons restaram então 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 há duas possibilidades de você fazer o cálculo a primeira é você fazer subtrações sucessivas 50 menos 15 pega o resultado subtrai por 13 pega o resultado subtrai por 9 ou você pode fazer a soma dos bombons que eles comeram e depois subtrair pelo total da caixa então vamos lá fazer o tal vamos lá o total da caixa são 50 bombons aí o que acontece ele comeu 15 bombons o irmão dele comeu 13 bombons e a última que é o irmão dele comeu 9 e posso fazer a soma de quantos bombons ele experimenta então 5 mais 3 dá 8 8 9 17 sobe 1 que vai dar o valor 37 1, 2, 1, 3 37 bombons foram retirados da caixa então 50 menos 37 bombons e presta aqui dos 5 10 menos 7 sobra 3 4 menos 3 1 então o contato vem dentro da caixa é o que sobrou né foram 13 bombons próxima questão agora é a plataforma positivo 1 jogo adição e subtração que ocorreu no sexto dia dia 33 próximo vamos lá iniciar o jogo lá da plataforma positivo 1 adição e subtração vamos lá primeira pergunta minha mãe tem uma fábrica e pagou seus fornecedores o fornecedor de papel recebeu 6 mil reais e o de tintas recebeu mil reais a menos que o primeiro e o de eletrônicos recebeu 2 mil reais a menos que o segundo quanto ela gastou para pagar todos os fornecedores então vamos lá calcular essa questão nessa questão ele não está dizendo ele só está dizendo do primeiro fornecedor o valor exato que ele recebeu os outros fornecedores ele não está dizendo o valor então é isso que nós teremos que descobrir vamos lá analisar o valor exato então o primeiro fornecedor que é o que tem o valor exato ele recebeu 6 mil reais é até uma questão de lógica já está dizendo que ele recebeu 6 mil reais o de tintas recebeu mil reais a menos que o primeiro que é o primeiro fornecedor se ele recebeu mil reais a menos então resultou em 5 mil o segundo fornecedor o fornecedor o segundo recebeu 5 mil reais porque é mil reais a menos que o primeiro vamos lá calcular agora o terceiro fornecedor terceiro fornecedor a questão diz o seguinte e o de eletrônico que é o terceiro fornecedor recebeu 2 mil reais a menos que o segundo então se o segundo recebeu 5 mil 5 mil menos 2 mil reais vai ser equivalente 5 menos 2, 3 mil então o terceiro fornecedor recebeu 3 mil reais aí agora é que ela quer dizer quanto foi que ela gastou então 6 mil o primeiro o 5 mil o segundo e o terceiro fornecedor 3 mil então 6 mil mais 5 mil mais o último fornecedor foi 3 mil somando tudo 6 mais 5 mil vai dar o que 11 mil com 3 mil a 12 mil então essa é a resposta da nossa questão próxima questão, questão 2 Dona Paula comprou um rolo de fita para fazer a bainha de alguns vestidos esse rolo contém 40 metros de fita no primeiro dia ela usou 6 metros e no segundo 10 metros quantos metros de fita ela ainda tem então vamos lá, essa questão está bem simples o total do rolo da quantidade de metros é 40 da fita lá no primeiro dia ela usou 6 metros e no segundo 10 metros então vamos lá calcular resumindo a quantidade de fita que ela usou foi o que? 6 com 10 vai dar 16 então 40 é o total de metros e o total que ela usou foi 16 metros então subtraindo 40 menos 16 vai prestar aqui do 4 vai ficar 3 10 menos 6 sobra 4 e 3 menos 1 2 então vai sobrar 24 metros aí sobrou 24 metros próxima questão 3 irmãs receberam 120 reais de sua mãe sabemos que Maria recebeu 52 e Fernanda 44 quanto recebeu? Paula então nós temos aí 13 irmãs vamos fazer a subtração aí dos valores que as duas irmãs receberam então 120 reais vamos lá calcular 120 reais é o total a primeira irmã recebeu 52 a gente pode até fazer logo a soma dos valores que elas receberam a primeira irmã com a segunda 52 com 44 12 mais 4 é 6 5 mais 4 é 9 então que eu estou lá em 96 reais subtraindo 120 menos 96 reais eu vou ter um valor aí ó 10 menos 6 4 1 menos 9 empresta vai ficar 11 menos 9 12 a última irmã vai receber 24 reais então vamos lá para o próximo dia multiplicação o sétimo dia sétimo dia de atividades plataforma do Positivo On jogo da multiplicação vamos lá iniciar o nosso jogo primeira questão uma sala teatral será construída em uma escola para as apresentações de final de ano a sala possuirá 15 filas de poltronas e cada fila contará com 32 poltronas quantas pessoas poderão ser convidadas para a festa de final de ano no intuito de que todas permaneçam sentadas então aí eu tenho 15 filas cada fila com 32 poltronas eu vou multiplicar o valor 15 por 32 ou 32 por 15 então vamos lá fazer o cálculo do canal 32 vezes 15 5 vezes 2, 10 5 vezes 3, 15 com mais 1, 16 1 vezes 2, 2 1 vezes 3, 3 então o total 6 mais 2, 8 1 mais 3, 4 o total de pessoas é 480 então por hoje é só tenha um excelente dia e até o próximo ao longo de resolução de questões de matemática